It's hard to breathe, but that's alright Oi, sim, foi Oi? Foi Começou, gente É bonito, né, Pipo? Sim Tudo metal agora Tá Calma Dá pra ligar pra polícia Até que tá bom Não liga pra polícia Não Aí a gente prende esses bichos Aí a gente fobe Aqui é um julinho bem legal Não Obrigado Tinha um outro lado, mas tá bom Não, Victor Pera Opa, eu comecei a ouvir barulho Esse lado é meu Esse lado é meu Eu olho o produto Olha as câmeras, Pipo Ah, ah, como é que é? É esse Aqui Ah, já, nossa, já quebraram a câmera Tá bom Star Platinum Oh, do meu lado Tô ouvindo Tô ouvindo o barulho de duto Tem duto no teto Nossa, tem um mini Cara, tem que ficar de olho Aqui O porco Victor, fica de olho aí Porco ou galinha? Não sei qual é Oh, mano Tá vindo aqui É porco, é porco Não, pode ser galinha Galinha também faz esse som Nossa Piano? Piano? Eu vou tentar ver o que é Oh Tá aqui do meu lado É porco Sabia Pode abrir, Feto Daqui a uma da manhã, gente Do seu lado Agora O porco quase me matou É que eles têm um hitbox aqui Que é muito ruim Abre o seu lado, Feto Abre o seu lado Não, o porco tá aqui, cara Tá aí, né? Não Você tá ouvindo o som do jogo, Feto? Tô Você tem que ouvir pra saber onde ele tá Pera, pera, pera Porque aqui se houver direção de onde ele tá indo Mano, olha o barulho Tá ainda aí, ele tá ainda aí Nossa, tá mesmo Ah, abre aí, Feto Gente, só pra perder a gente tem energia Pipo, abre, habilita Agora Ih Mano Mano Mano, o porco tá por um trígeo me pegar Não, ele tá bravo com a gente Abre aí, Feto Que animal é esse? Mano, isso aqui é um burrinho Ô, Victor Você não tá ouvindo o jogo? Tô É que se você ouvir do jeito certo Você sabe onde ele tá Agora ele tá aí Nossa, mano Abre aí, cara Não deixa fechado, não É só pra ele Ele tá um Ele ainda tá aqui Gente, que animal é esse aqui? Ele sumiu, ele sumiu É um burrinho? Tem um animalzinho aqui É uma cabra Eu achava que era um burrinho Tá, então é uma cabra Então É um porco, uma galinha, uma cabra Eu creio que seja Aqui, peraí Tá aqui do meu lado Tô ouvindo um passo do meu lado também É, é o meu, desculpa Victor Victor, acho que é do seu lado Mano, que galinha É a galinha É do... Ela entrou, ela entrou Mano, ela veio muito rápido Dá a volta, dá a volta, dá a volta Ela veio muito rápido, cara Ibi, e agora? Ela tá do outro lado Victor, ela ainda tá na sala? Eu não sei Vê aí Não, ela... Ela não tá Como assim você não sabe? Você tava na sala Doze e trinta e cinco Ih, e quando é esse horário Alguma coisa vai dar Vocês perderam uma vida? Não Não Eu tô com as minhas três ainda Ah, cara Aguenta, Fetor A entrada de vento A gente já progrediu bastante A gente não pode morrer agora Ah, deu Eu não posso morrer Inclusive eu também É, vocês dois não podem morrer Já sei, eu vou ficar aqui na sala pra sempre Ô, tá vindo alguém Não tá não Não tem nenhum passo Ah, a gente vê PCzão aqui Do meu lado Ventilação Ventilação Meu Ih Olha a boca Merda, merda, merda Sei não Nossa Nossa Tá, essa aqui Será a última vez que eu joguei essa aqui O Vitor me deixou na mão Ó, tem uma bateria Eu preciso que alguém me dê cobertura Tô indo, tô indo Seu meu personagem anda Eu também vou É urgente, gente Eu achar onde tá a sala Pipo, você tá aqui? Sim Fica dando cobertura aí Tá O corredor Falta pouco Tá, eu faço isso Sala de tirador Aqui, cheguei Ah Isso aqui é Isso aqui virou A cobertura tá Ô Vamos Vai Vamos Nossa, agora Agora a gente não vai poder morrer Gente, que sala é essa, velho? Ah, chega a sala de jantar Vamos Vai, hora de limpar, gente Hora de limpar Vamos limpar Ai, a galinha tava do meu lado Linda, tá aqui? Tá Obrigado por avisar Ai, tá aqui Tá bom, eu só tenho duas vidas, gente Eu só tenho um E eu tenho três Ah, cara Eu vou ter que ir aí Olha, se a gente não limpar tempo, gente Eu sinto muito falar, mas Ainda todos nós morremos E todas as nossas vidas que temos vão em vão A galinha ainda tá aí Foi eu Faltar esse aqui E aí Acertei Atrás de mim Atrás de você Eu juro Como assim? Eu tinha ouvido barulho de bicho Mano, virou Virou o Willis Olderland isso aqui, cara Nossa Aí Tá Boa A Peter tá limpa Achei outro Vamos, gente Tá, tá indo bem Foi Olha, só pra avisar que deve ter outros lugares pra limpar Ah, mano Achei que as coisas tinham física Não tem física Aqui, ó Ah, calma aí, deixa eu ver Achei, ó Achei um também Opa, totem Totem da realidade Tá vindo alguém Certeza Onde tá, Victor? Olha, pelo menos Beleza, gente A gente só tem quatro minutos pra limpar Relaxa, gente Ainda tem tempo Ai Boa Nossa, meu mouse Nossa, foi ótimo Sensacional Mano, tem que achar mais Temos que achar mais Faltam Três Três Vocês estão em outros lugares Porque deve ter Ah, minha bateria acabou Ai, caraca Galinha Onde ela tá? Onde ela tá? A galinha tava perto da sala da festa Eu vi E de um corpo Tá aqui Tá Ela tá aí, cuidado Mas Uma pergunta Tem outros lugares que tem que limpar Além de só daquilo lá? Não, é só aqui que a gente tem que limpar Deve ter mais dois escondidos Que a gente não viu Não Eu só tenho duas idas Eu também Eu só tenho uma Vocês exploraram tudo Aqui, achei um Achou um? Boa Eu vou procurar aqui Tô procurando Você achou aí Aqui é a estamina infinita Graças a Deus Aí, pronto Tem que achar mais um Vamos, gente Só mais um Achei Achou? Aqui, vai Pafia, tu limpa aí Limpa, limpa Vai, vamos proteger Vamos proteger Vamos proteger E aí Eu vou dar cobertura Ai, tô vigiando aqui também Vai, Victor Acertei Vamos, vamos, vamos Vem, vem, vem Agora todo mundo tá vivo Graças a Deus Pra cá, gente Pra cá Agora é fácil Agora tá fácil Agora peguei Mano, eu tenho que aguentar o máximo Vocês já decoraram o jeito tudo no mapa, né? Nossa, eu fiquei pra trás Tá Eu vou ficar aqui agora Nossa Eu vou ficar aqui Ô, gente É Pipa, você quer que eu fique aqui? Que eu posso... Tá ao meu lado Tem algo vindo Victor, sai daí Silêncio Vai ter uma hora que vai... Tá ao meu lado Tá bom, eu vou lá Não, vamos junto, vamos junto Vamos ter que voltar Não Aí vem pra cá Cobertura Corredor Eu vou pegar a bateria Tem uma bateria aqui, Pipa No corredor Oi, galinha Ah, não Era porco Ah, cadê? Alguém, vigia, por favor Tá aqui, eu tô vigiando Eu tô no corredor, mas cadê a sala? Aqui, achei Falinha Tá Ok Falta pouco Mano, minha lanterna... Ô, Victor, minha lanterna vai acabar Calma, não precisa piscar tanto Gente, só falta um E a gente vai sair daqui Tá, minha lanterna vai... Como é que troca de lanterna? R R Vamos embora, vamos Vamos Tá Deixa eu pegar a lanterna agora Gente, me protege, por favor Tá Tá bom, eu vigi essa porta e você vigi a outra, Pipa Tá, vamos aumentar o volume no máximo Tá Eu vou ficar aqui São 4 e meia Tá Pelo amor de Deus Estou do meu lado Pipo Cara, e o Duto? Como que eu faço pra olhar o Duto? Não, eles só podem entrar pelas portas, Victor Eles não entram por cima Ah, que ótimo Mano, eu tô com medo Porque jogar nesse gráfico eu não enxergo nada Da frente Tá aí, Vini Tem nada que... Gente, é 5 e 10 É 5 e 10 Tá, eu vou, eu vou Vamos lá Meu Deus Não, 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 não Eu revivo, Pipo, eu revivo Essa aqui é do... É do oxigênio Do jogo da memória, eu tô ligado também Ô, é aonde, gente? É aonde? Eu vou tentar resolver, eu vou tentar Vou tentar Ah, já fui Cara, vou ficar de vigia pra... Ah, é aqui, é aqui É aqui É aqui É aqui Tá, Victor, fica de olho Fica ali, ó Fica ali, eu vou olhar aqui Essa aí é fácil Se aparecer um bicho é só piscar, certo? É, mas a não ser que esse da moda seja diferente Nossa, o cara nunca... nunca vinha E a lanterna vai acabar Eu tenho bateria, pelo menos Tá bom, foi Vamos, vamos passar Gente Vamos, que aqui é o lugar de morte, por sinal O bicho deve tá lá perto da sala É, porque eu tinha ouvido barulho também Eu ouvi passos Passos eu não ouvi, mas eu só ouvi barulho de ventilação Tá bom Alguém vigia aquela porta? Sim, fica aí Fica na porta, fica na porta O que tem menos vida fica no meio Cinco e meia Cinco e meia? Tá bom Mano Nossa, eu tô enrolando uns cabos aqui Eu achei que eu ia morrer Cara, se eu morrer, ferrou Isso eu também Ah não, eu tenho duas vezes, eu tô de boa Eu não tô de boa Nossa 5 e 45 Do seu lado Ui, caraca Tá Eu falei? É 5 e 45 Só aguentar Tá vindo aí Boa Do meu lado Tá vindo aí 5 e 59 Nossa Vamos fechar tudo Vamos fechar tudo A gente já pode acabar do nada Aguenta Aguenta Peraí que deve tá aqui Deve tá aqui Deu? Sobrevivemos? Aguenta Por favor Não, não, não Deixa 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 Vipo, por que cê Que isso? Parece Isso, Tiba Deu Isso Deu Isso Tô me devendo uma coxinha Relaxa A gente vai te pagar Ah, que isso Eu ajudei cês a passar A gente vai te ajudar Não, a gente vai te ajudar Também Tô me devendo uma coxinha Tchau